Oi, tudo bem? Eu sou a Daniela Funaro, do time de produto, e esse é o Momento Segurança Stony. Hoje, eu vou falar sobre senhas e formas de acesso mais seguros. Cada dia surgem novos crimes que afetam a nossa segurança, de golpes em redes sociais até transferência de valores não solicitadas. Uma das formas de evitar isso é ter mais cuidado na escolha das nossas senhas. Mas por que precisamos de senhas mais seguras? Basta a pessoa descobrir sua senha para invadir sua conta de e-mail e ver suas informações. Para conseguir esse dado, a pessoa pode testar combinações comuns, como 1, 2, 3, 4, ou se conhecer você, podem usar datas de nascimento, nomes de familiares ou informações similares. Agora, eu vou te passar algumas dicas para ter uma senha segura. Use símbolos especiais e letras maiúsculas. Evite sequências numéricas ou a sua data de nascimento. Varia o máximo que puder de uma senha para outra. Autorize a identificação pela sua digital ou reconhecimento facial. Você pode implementar a autenticação de dois fatores e usar um gerenciador de senhas para criar uma palavra forte, cheia de letras e símbolos. Esse é o vídeo de hoje. Se tiver mais alguma dúvida, entre em contato com o nosso time pelos nossos canais oficiais. Até a próxima!